Oh, dá pra gerar, faró! Uh, chato! Alô, X-Sale, parabéns, X-Sale! Oh, X-Sale! Segura, fora, fora! Oh, na H-diz, me veste o traçado, tá tudo por nós aí, ó! Oi, chato, chato! Eu quero ver você voltar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa Eu quero ver você voltar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa Se vai, galopa, galopa E você vai voltar Uh! Se você gostar Vai, vai, volta E senta de novo E você vai voltar no meu jumeiro E sabe galopar Uh, cheiro, cheiro Ela pega dentro do seu E a galopa, galopa Cheiro! Eu quero ver você voltar no meu jumentinho Se você vai e vai voltar E senta de novo E mostra pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você voltar no meu jumentinho Vai Olha a galopa por cima Galopa, galopa E sempre o brilho Eu quero ver você voltar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer Vai pra galopa, galopa, galopa Por cima, galopa, galopa Vai, secretão Clique oficial disponível no Youtube Zé Cantor e o Jumentinho O mais famoso do Brasil Cheio, cheio Alonja a bandeira, ajude Ei! Cara de pobre Perdido na mulher Só volto segunda-feira Desligando o celular Cadê o Fimestinha? Quero saber de nada Ô menino, olha lá Hoje eu vou beber até o dia Cadê? Perdido na mulher Só volto segunda-feira Desligando o celular Até o dia Foi vizinho Foi vizinho Foi vizinho Querido, quem botou Foi vizinho Foi vizinho Deus é paz Deus é paz Deus é paz Foi vizinho Foi vizinho Foi vizinho Querido, quem botou Foi vizinho Foi vizinho Deus é paz Deus é paz Deus é paz É versão É cantor Uh! Chegando a Cristina O nome de ele ator Geo Juílio Hoje eu vou beber até o dia clarear Alô, 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 Felipe Feitor, os advogados Foi visível, foi visível, foi visível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Atualizei! Cheia! Vai ser campeão, 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 campeão Vem, multiborgas! Rapapate, tchau! Vem, multiborgas! Vem, multiborgas! Filho de semana, fai e eu tô na beira da praia Sou eu e minha turma, como pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a mensagem, cara Pra poder pagar o pé, só pra usar cachorro Ai, que belizu, velho A gente senta contigo, deve até cair no chão Ai, que belizu, velho Eu vou nunca fazer cedo, eu vivo até cair no chão Ai, que delícia, o verão A gente gosta que o verão Vamos dentro de um verão Chega, 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 chega Doutor Ber Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração Estou ficando louco, apaixonado, coração da nossa vida E que eu pulo as bancadas de amor Salve para a senhora, conveniente, semventura Dá uma carazinha, salve eu derrubo Saudade é uma tempestade do deserto Se não tem alguém com o vento, mata igual, vira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Se a gajeta, viga inteira e anda junto Uma paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Se a gajeta, viga inteira e anda junto Alô, doutor Fábio Quezado, campeão Doutor Felipe Lima A gente se entrega Que já na bolinha ao vivo Zezé cantou ao vivo, menino Eita, porrazão E jogando louco, apaixonado, coração da nossa vida E bonita, tudo é uma bancada de amor Saudade para cerveja quente, veneno e vice-feita Dois é pra matar a gente, é saudável, entendeu? Saudade é tempestade do deserto, se não tem alguém com o vento Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Se a gajeta, viga inteira e anda junto Uma paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Se a gajeta, viga inteira e anda junto Por quê? Olha que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega E pisar na bolinha Olha que a gente Olha que a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega Bota a pragera com o Zé Cantor Chegou! 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 Quem gostou faz o barulho mais forte Se um dia eu pudesse ver E fizesse parar de chover Nos primeiros erros Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, jovem Mas só chove, jovem O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, jovem Mas só chove, jovem Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra carambor o coração que não tem Se você me deixar Não quero o céu nem o ar Pode levar minha razão De me ver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Vai Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se quase inocente Mas tudo bem Te quero do teu lado Porque eu sei que não tem sentido Viver sem meu amor Viver sem meu amor E baby não consigo Me livrar de tanto amor Alô Alô Eu sei que não tem sentido Eu sei que não tem sentido Melhor achar Se bem-te-me que não tem sentido Se perdoe a paz Se perdoe a paz Se perdoe a paz Se perdoe a paz Me lembrar de tanto amor Eu sei que não tem sentido É o escritinho Eu sei que não tem sentido É o escritinho É a batida Chega, mano E aí, qual você tá? Tá conseguindo dormir sem Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou, não vou de Rafael Só quero forte, meu forte, a sua sorte Eu não sei fingir Deixa de falar Sei que você gosta de dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas tentar E é um jeito mais injusto de lembrar Vai! Se deu Mais uma vez Se deu saudade, a prova é um sinal de quem vai E a gente se move e resolve por lá Vai, você cantou! Um abraço, meu amigo, vamos daí Latim, estica, levando a nova Vão com o queijo, leite FDS quer dizer Vai! Na saudade de dia eu vou beber E feliz dia do solteiro Segunda vez é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passa e lembro de você E a semana inteira é a blogueirinha do papai, Ana Cristina Esperando você me ligar Sabendo que não Que não vai voltar Faz uma semana passando Faz uma semana passando Levante a mão pro céu Que o seu cantor chegou FDS quer dizer Ei! Vou beber, vou farra, te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farra, te esquecer E feliz dia do solteiro pra mim É Segunda vez é sempre Quem gostou pode fazer um barulhão Aê! Nenhuma carta pra lembrar Quero ver! Uh! Uh! Será que já? Segura o marquinho, Maranhão! Eu não sei Eu preciso Só saber Feliz aniversário Feliz aniversário Eu falei Pra que? Pra que você? Alô, doutor Romero Advogado, doutor Romero E doutor Furtinete Me deixou ser a sonha Fale agora Fale agora Eu preciso Só saber Bora ver Parabéns, vem E vem Pesce no refrão Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão De que? Dessa triste solidão Dessa triste solidão Vai, executor Vai, executor Essa todo mundo canta Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim E eu, prisioneiro, prisioneiro desse pior Toda minha vida, eu te procurei Hoje eu sou feliz, com você que é tudo Prepara o colo e vem com o zé que eu tô Vá! O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor O meu sangue ferve por você Alô, doutor Daíl do Campeão Alô, Tacião, Tacião dos Anjos Ontem te encontrei Demais, parecia até que nada aconteceu Cheio de quem tá feliz E de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá vindo E diz pra que fazer Só as mulheres Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E aí? Lindo! Falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vai dar um chão pra cá Tiana Almeida Marcando presença Aí ela, cantora, compositora, artista Quem conhece essa vai cantar comigo agora Quero ver! Foi num sonho Quatro semanas de amor Vem doites e luar Sob a luz das estrelas Quem? Eu e você A areia A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade Sem ver E aí, Bicartê! Meu coração Valeu, Luiz Vicente! Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero Prepara, solta a voz Sem ver Até o fim Tão sozinho Alô, doutor Morel Rodrigues Quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser Vai ser tão lindo Eu e você João Paulo Ferreiro, nome do Uber Ei! Viu o São Francisco? Cunhaque, cê é do todo Tá comigo Tá comigo O nome dele é doutor Jorge Cuílias Aí o homem, ajuda Estourar! E o seu nome eu escrevi A areia da areia A onda do mar apagou Em cada cor do sol A saudade, cê é do todo A saudade cê é do meu coração Segura! Segura céucho, Luiz Música Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você E toda vez que eu sinto você Eu morro de vontade de fazer E quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Quem sabe esse refrão me acompanha por favor Segura a cara da alistia Não nasceu E nasceu pra mim Pra ficar com as advogadas Coladinho, coladinho, coladinho E a deusa Até desarrumada é perfeita Nasceu E nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Para a lua As advogadas Minha deusa Obrigado Chegou uma mensagem Embora ali no barzinho A advogada é o Marcelo e Pinheiro Cheiro Passei na casa dela Ela subiu pra mim Segura, Chiquinha Segura, Chiquinha Tava tão feliz A gente Tomou da gelada Ela me beijou Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E caiu a mão Com o boy E nem um espetinho Ela terminou Com o boy da Raios A gata se mandou Doeu aqui no peito Roco Com o boy da Raios A gata se mandou E nem um espetinho Ela terminou Com o boy da Raios A gata se mandou Doeu aqui no peito Roco Doeu Só faltou Bem-vindo Poderrela Luminhos do lado Segura, Marquinhos Maranhão Um dos maiores Compositores do Brasil E do mundo Tá aqui E cantou também Simbora Pega o Guanabara E vem dançar Com o Zé Cantor Oita com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Ela que me ama Arruma a mala E vem-se embora Vem com o Zé Cantor Vai! Vem se juntar Com o seu neném Cuida de mim Eu cuido de ti também Cuida de mim Eu cuido de ti também O bem do Anabari Vem! Vem! Dejou também Me julho vem Para o Zé Cantor Para o céu do Luiz Queria esquecer esse amor Porém, ainda tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Eu vou dar no batalá Se que cheira por mim Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento Mas de mim não sai Teu cheiro Me preguindo Não sai Eu tentei Eu tentei Me livrar Mas só sei Te amar Te amar Com a tia sua É evitar Esquecer Te arrancar da minha vida Sabendo que não dará Tô a guerra por um Zé Só me volta Bate, bate Me machuca E na bola E na vida Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor Nada muda E só me volta Bate, bate Me machuca Só penso no teu beijo Segura nele Vim morar da bola Irão de latinos Tigre Alô, Rondel É meu amigo Jorge William Meu advogado Gênero de advocacia Quem gostou Dá um gritão Aê Obrigado Me diz amor Como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor Sem teu amor Sem teu carinho Na solidão Me dá um arrepio Nunca é tão vazio Sem você amor Não imagino nem todo um segundo E no seu calor E no seu calor Quando me der Quando me derrubo Tá procuro no canto E você não está Não passa isso Nem de brincadeira Que a saudade É brasileira E vai matando devagar Me diz amor Me diz amor Como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor Sem teu amor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar No meu coração Sem teu amor Sem teu carinho Sem teu carinho Na solidão Pode vir de mal e cuia, amor Alô e a polha Morada Alô e a terra Pro povo Nosso amor Tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de mal e cuia, amor E eu não vou dar a ele Pro povo Nosso amor Tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém Pensando o Maranhão Tá aí rapaz Terra boa Maranhão Ei A terra de Boivô Nosso bracinho Amarelo Eu faço E morro Belo dia Vai me lembra O meu cenário O dia O lampião A senso Guacarrulhos Cacarando Vixinho Amazada E uma top Copo de cerveja Uma riola Na parede E uma rede Comida A balança Do caminho Da cama Um rádio Amei o balão Cheiro de amor E de canada Numa estrela Começa a tocar Pisando sapato dela Em cima Em cima da canela Queira Minha Numa estrela Ao lado Do meu velho Após De cansa Louro Que tentação Minha morena Me beijando Feita pela A lua Malandrinha Pelo brechinha Na tela Fotografando O meu cenário De amor Numa estrela Olha Com o meu sapato Pisando sapato dela Em cima Em cima Da canela Queira Minha Minha Prisela Ao lado Do meu velho Após De cansa Louro Que tentação Minha morena Me beijando Feita pela A lua Malandrinha Pelo brechinha Na tela Fotografando O meu cenário De amor Eu não preciso de você O mundo é grande E a destino de espera Não é você Que vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei Pro meu verão Eu não preciso de você Já perdi tudo Pra mudar Meu beleza Já revirei A minha vida Pela vez Juro com o piso Me encontrei Você mais Carnavesa O jogador Conhece o jogo Pela reina Não sabe do que Eu já tirei De fim de plena Só pra te ver Sorrir pra mim Não será Você foi longe Me machucando Como como minha ira Só que eu nasci Do fenômeno Na tua vida Quem é você Pra derramar Alô Rosando Carada Eu me criei Ouvindo Do Vai lá Ninguém Mediando E vesti os alvos Na madeira Com sua arte Criou muito Mais de vez Eu me criei Matando a fome Com o cara Que variola Fazendo Desce Regulando Na viola Olhando os becos O meu velho Passa Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém Melhor Que me Estas Valdos Na madeira Com sua arte Criou muito Mais de vez Eu me criei Matando a fome Ela vai Tá me estrelando Na janela E ai Não sei se vou me segurar Agora Uh 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 Quando eu me colo Faça a luta Azul Leblanc E chega a ser Aqui no bom Aqui no bom É marivota É mariquitimar E chega a ser Aqui no bom Aqui no bom É marivota É mariquitimar Motento é paraíso Eu digo Tem Uma moreninha Vai na que tem Uma marrom Tem uma loura Que é tudo Oh menino Pra vencer Vai farou E chega Aqui no bom Aqui no bom Será Esse meu Presente Será Que as minhas Supervisões Será Minha Pagou Uma das ilusões Estou perdido Sem saber aonde vou E não vai me ver Eu tô trabalhando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Eu tô desesperado Nessa dor sem fim Até quem? O bicho Tá compreendido Eu tô pagando caro Quero ter perdão Será que eu nunca Vem? Será que eu não sei? O grande amor Vai vai? Tô perdido sem saber Tô perdido sem saber Tô perdido Tô perdido E não vai me ver Eu tô levando E a falta do sabor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu tô desesperado Com uma mistura de sucesso Vem comigo Eu tô desesperado E na varejada Eu tô desesperado Quando tocou Nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na varejada Eu chorei Quando tocou Nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Você é a melhor forra do Brasil Essa é que eu tô, bebê Vai nação cinco da manhã O dia amanhã Aí amor Perto, eles passam E o litro de cana Já foi o desespero Tá tudo rolando Eu tô, bela Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maquilhada Mas com a mentira E aí? Chorei Vai! Quando tocou Nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na varejada Eu chorei Como tocou Mas a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Amigo Rodrigo Pirrita Leva um abraço Olha o Pirrita De Tianguá Chega, Zé Gatão Roda Gatins Vinifeste Cavalo Com o Pini Chone Menina Cata Chega, mãe! Me apaixonei pela menina Que tem um metro e se assenta E a tatuagem do seu ex Vai lá que ela é do tipo Que acaba uma família Mas de graça E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Foi onde eu entrei E todo dia eu quero Pegar ela Eu tô seguindo Me dançando Nela Mara nela Tô aqui Dançando e quero A morrimento dela E tu não pega Ela Ela é que te pega Todo dia eu quero Pegar ela Eu tô seguindo Me dançando Nela Mara nela Tô aqui Dançando e quero A morrimento dela E tu não pega Ela E ela E ela É que te pega Todo Vai Ela E me viciei Agora eu tô apaixonado E todo dia eu quero Pegar ela Eu tô seguindo Me dançando Na capa dela Tô 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 Viver Tudo Ela E tu não pega Ela Ela Vai Multimarquia Todo dia eu quero Pegar ela Vai Eu tô seguindo Me dançando Nela Mara nela Tô Tô Aqui Dançando Vai Multimarquia Chora Ei Celso Luiz Show Show Vai Zé Cantão Chama Não tem nome Cristina Chama A blogueirinha Luiz Vicente MKT Tá aqui Com nós É o Gente boa Demais Amigo Do Jonathan Cedês Luiz Vicente Nos melhores eventos Play Multimarcas Joga Mouros É Viver Passa Mas é Cantão Vai São Segunda Mãe E ainda não domina Pensando em sua beleza Eu não vou brigar Sonho é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei em paz Eu não sou seu namorado Mas tô apaixonado Ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça O que eu sou de me declarar Quero ser seu namorado Contar sempre ao seu lado Esse foi o motivo Pra cima Pra cima Cateando Que sai granta Não Não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Que te faz fazer coisas Assim funciona Joga na vegueta Do meu nome Zé Cantor Chega Vai 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 Zé Cantor Mkd Eloise Vicente Chama Chama Prêmio de marcas Prêmio de marcas Prêmio de marcas Essa parte é roupa É acessória Com ele E agora Chega Prêmio de marcas Eu digo Toma gostosa La panela rachada E você pede Eu te dou La panela rachada E aí Tá gostoso La panela rachada Me toma Me toma Me toma Olha foi uma mirada De outra nada Enlouqueceu Uma marchada Filma Doida Tiana Apareceu Sorriso É bom Vé Cheguei Um sensual Acreditava No Neto Neto Tirando Não Pude Acreditar Quero Lembrar Lembrar Eu vou Vou dar capinha Na bundinha Que eu sussurro A cachorrinha Vai Dá muito Uma assanhada Se eu pedir Você me dá La panela rachada Segura Celso E Marquinha Maranha Vamos Dar La panela Só se Vou Tu toma Na churrasada Tá na rachada E você Pede Cantido Olha aí Tá gostoso Papada Na rachada Toma Que toma Que toma E aí Tá gostoso Papada Na rachada Toma Que toma Que toma Show E aí Gatinho amor Tá negando, é? Te quero agora, deixe de tanta demora Sou bonito, ando de carro e sou casado Se você não me quiser, vou procurar dobrar Pegadinha boba, vamos sair, que eu quero me divertir Tá negando, é? Eu te quero agora, deixe de tanta demora Sou bonito, ando de carro e sou casado E se você não me... Baixo, 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 quero ver, quero ver Quero ver o corão, assim ó E não, não Saia para você, обязательно, que eu quero maquanto Saia fora, eu quero compromisso Não vou, nem adianta exigir Saia logo, porque não quero ficar jogada E eu não quero sair Jogada da CD É a sua música, ponto com o maior site De música do país e do mundo Saia logo, fica a falada pelo mundo Veja o Paulo Ferreiro, homem do Uber DJ Veículos, também é por final Jogazê, 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 Jogazê Doutor Jorge, o William, a da E.L.G. E na Divocacia, G.W. G.W. Divocacia, G.W. Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber Vai lá, que tudo que eu queria era saber Você, você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber Você amigou comigo, bagunçou minha vida Eu sigo o sofrimento Eu sigo o sofrimento, não tenho explicação Já fiz em quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrer, não posso ver que a barra não Meu sangue é de barata, boca de vampiro Um dia eu me tiro de vez no meu coração Aí não machiquei, amor não deu Aí pode, fortaleza Eu quero ver você Pra quê? Eu quero ver você Mais uma vez Segura a casa, Ariste Você não vale nada, mas eu gosto de você Vai! E mais eu gosto de você E tudo que eu queria era saber Tudo que eu queria era saber Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada Alô, Lucas, sua música Cadê tu, Luquinha? Vai, Zé Sul, Luiz É na pé que é perto do sul Que é na batida Segura a sal, que E quem gostou da unidão Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa Vou me dividir Liga pra sol, vinha pra gente E sai Hoje é mensagem É cura, curtição E as minhas tudo loucas Em cima do meu baratão Eu vou beber Porque o Irapu Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber É na pegada, é no subigo, é na batida, é no posto Traição é traição Traição é traição Amor, tira o pé do chão, chão, vai, 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 oh, 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 oh O seu amigo, na cama eu sou perito Para lançar a dor, um cara interessante Esculacha o seu amante e até o seu picante Mas não se esqueça, segura e apura A bondaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra quê? Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer A penteão, penteão, penteão E Zé Cantoma, dando braço, dando o seco , versão deste A penteão, penteão, penteão Vai, 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 vai Zé Cantoma, dando braço, dando o seco E traição é traição Traição é traição Romance é romance Amor, amor, se dança é saulance Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vi Alô meu comarceiro, que é o Bapô Rosê Só por dois meses e vim pra andar Conheci uma americana que deu uma cama Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz, Foquimobins, Foquimobins, vai lá o meu amor Ela diz, Foquimobins, Foquimobins, vai lá o meu amor É Foquimobins, é vai lá Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vi Trabalhar, eu não sei falar inglês, só português E vim pra andar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz, vai Alô meu comarceiro, coxa, meu advogado, morar Ela diz, Foquimobins, Foquimobins, vai lá o meu amor Ela diz, Foquimobins, Foquimobins, vai lá o meu amor Ela diz, Foquimobins, Foquimobins, vai lá o meu amor Ela diz, Foquimobins, 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 vai lá o meu amor Ela diz, Foquimobins, foquimobins, filtrão, morar Sucesso! A pedido! Espero por você amor, te amo por você em qualquer canto Quero vir comigo para onde for, preciso do seu beijo, quero o seu calor Prometo se me encontrar, te levo no paraíba, você vai cachar O nosso amor é tão bonito, como o tom bombado, como o brilho das estrelas, uma noite de luar Ai, eu preciso me dizer, sofro muito sem você, como dói a solidão Ah, não consigo lhe esquecer, vou correr, não vou viver, é só teu meu coração A maior saudade Mais uma vez De todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando o peito do nome que chamou de amor A boca é quem falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Com o meu pensamento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o mal que eu tô bebendo Que você me deu contas e você segue sendo o quê? A maior saudade De todos os tempos Vai farofa na bater Sou sucessor Não pera pra si, mas foi Agora não tem recordes Com o meu pensamento Com o meu pensamento Com o meu pensamento Logo que só te fez Já faz só me do meu Você falou forte o beijo Com o meu pensamento Com o meu pensamento Cafézinho e pão Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar por Só quero ir se você for Eu tinha tanto em paz Fui posar logo no teu abraço E quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto em paz Fui posar logo no seu abraço Quem gostou dá um gritão Muita gente me perguntando Se realmente vai voltar o forró no sítio Deixa eu confirmar aqui O forró no sítio vai voltar E na abertura Vai ter Zé Cantor e Tati Guel E vai ter a noite dos solteirões Quem vai? Confirmado o martelo batido Quero ver todo mundo com a gente lá Tá bom? 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 Obrigado.